Boa tarde, eu sou a Renata Chimenez, eu sou tricologista e terapeuta capilar, graduada em estética e cosmética, pós-graduada em tricologia e terapia capilar e graduando biomedicina. Sejam bem-vindos a essa aula, espero que vocês venham absorver bastante o conhecimento, acredito que esses dias foram enriquecedores de aprendizado na vida de vocês e estou aqui para poder ministrar para você uma aula maravilhosa sobre a tricoscopia. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho, por favor. Então a nossa aula, ela é sobre a tricoscopia nas disfunções da haste capilar pelo acometimento de processos oxidativos. Que disfunções são essas? Que processos oxidativos, alguns deles aqui citados, são esses que acometem, que desintegram toda a anatomia, toda a estrutura da haste capilar. Então hoje, o meu cachorro lá de Jesus, tá difícil. Tá muito barulho aqui, gente. Calma aí que eu vou pausar para voltar. Vamos recomeçar esse vídeo. Olá, boa tarde, eu sou Renata Chimenez, eu sou tricologista e terapeuta terapeuta capilar, graduada em estética e cosmetologia, pós-graduada em terapia capilar e tricologia e graduando biomedicina. Então, sejam bem-vindos a essa aula. Acredito que esses dias foram dias enriquecedores de conhecimento e hoje será mais um dia, mais uma aula que vai somar na sua vida profissional. Vou compartilhar com vocês aqui os slides, só um minutinho, por favor. E nós vamos falar sobre a tricoscopia nas disfunções da haste capilar pelo acometimento de processos oxidativos. Que processos oxidativos são esses que acometem a estrutura da fibra capilar? Que disfunções são essas que nós falamos, que nós ouvimos, mas que nem sempre temos o método correto avaliativo? Então, essa aula, ela vai ter essa base para instrumentar você, ajudar você a conhecer alguma das tricoses adquiridas, bem como metodologias de procedimentos químicos. Então, aqui a gente tem uma imagem, eu achei essa imagem linda, a imagem do córtex, a imagem das cutículas. Então, tudo isso nós vamos ter um breve entendimento de como ocorrem os processos oxidativos, tá bom? Agora que eu tenho que passar os slides, não tá indo. Então, devido aos fatores químicos e físicos, a haste capilar, ela pode sofrer determinadas alterações. Que agressores químicos são esses? Os mais comuns que nós vemos falar na internet, em revistas, na TV. Nós vemos muito falar sobre a ação dos descolorantes, dos alisamentos, alisamentos ácidos, alisamentos alcalinos, colorações e utilização térmicas sucessivas. Então, tudo que a gente vai falar aqui é tudo que é dentro de um excesso, é tudo que é fora de uma avaliação e aí que ocorrem danos na haste capilar. Então, que exemplo nós podemos dar referente a esses danos físicos e químicos? Os químicos, a ação dos descolorantes, eles trazem malefícios à haste capilar. A coloração também traz malefícios à haste capilar. Então, todas essas questões, quando elas são sobrepostas na fibra capilar, uma vez que você faz e outra vez que é refeita por cima da mesma área da fibra capilar que já foi acometida anteriormente, isso vai causar tricoses adquiridas. O excesso de secador, o excesso de piastra, o excesso de babylise, também são fatores que vão desintegrar, mudando, trazendo alteração sobre a haste capilar. Então, nós precisamos sim ter essa coerência, essa coerência de melhorar o nosso método de trabalho. Então, tudo que a gente vai falar é referente a ações sucessivas. A pessoa não estará obrigada a não mais realizar coloração ou descoloração, ou alisamento. Não é esse o contexto que nós queremos trazer. O contexto que nós queremos trazer são sobre as tricoses adquiridas por ações sucessivas. Tá joia? Então, essas colorações sucessivas, o que acontece? Existem pessoas que pigmentam o cabelo todo, todas as vezes que vão realizar o processo de coloração. Então, uma vez que você tem uma parte virgem e você replica novamente na parte que já foi processada, associando a parte natural, você ocorre, você promove o desgaste da haste capilar. E quando nós realizamos uma escovação, quer fazer uma modelagem no cabelo, é necessário que nós venhamos realizar a proteção térmica. Então, precisamos ter esse tipo de produto para revenda dentro do nosso ambiente de trabalho, para quando essa nossa cliente desejar realizar uma escovação em casa, ela ter um protetor térmico, para que ela possa proteger a fibra capilar. E o que é muito importante para que a gente utilize dentro do nosso ambiente de trabalho, é a avaliação, a anamnese, através dessa avaliação, dessa ficha de anamnese, que ela se torna um documento para que você tenha as informações de efeitos colaterais de algum produto que você tenha utilizado, de que patologias essa sua cliente possui, quais são as contraindicações se ela tiver alguma doença sistêmica, o que ela não pode utilizar, como você realizou o seu procedimento de descoloração, descoloração, tudo isso você pode detalhar nessa ficha de anamnese. Nessa ficha, você pode anotar todas as propriedades, tá? A propriedade da fibra do cabelo, se ele está elástico, se ele está com perda dessa elasticidade, se ele tem porosidade leve, média ou excessiva. Então, são informações que, de acordo com o seu perfil de atendimento, você vai aí adequando a tua ficha de anamnese. Então, a malhabilidade, o diâmetro do fio, que a gente vai falar aqui em tricoscopia, a gente consegue fazer a medição do diâmetro da haste capilar. E na questão da malhabilidade, esses cabelos que passam por todos esses processos químicos, eles vão se perdendo. Então, é um cabelo que perde o movimento, perde o brilho. E isso é importante você também colocar na sua ficha de anamnese. Então, através da avaliação com o método da tricoscopia, é possível avaliar e estabelecer um protocolo de tratamento capaz de minimizar degradações do fio, devolvendo nutrientes necessários para a sua manutenção e proteção. Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que, uma vez que eu faço uma avaliação, essa cliente veio para realizar um alisamento e eu encontro patologias adquiridas, porosidade, falta de brilho, opacidade, falta de movimento, eu preciso usar um método eficaz, embasado cientificamente, que vai detalhar imagens para que eu possa amostrar a essa cliente, convencendo ela com a veracidade de que é necessário que ela realize um tratamento. E aí, dentro do cenário, dentro de como está a questão quantitativa e qualitativa dessa fibra capilar, é que nós vamos determinar um número adequado de sessões que será feito de tratamento para recuperar. Então, a gente sempre tem que pensar da seguinte maneira, a saúde em primeiro lugar, a estética, a gente primeiro trata a saúde e depois a gente mexe na estética. Então, hoje o conceito é um pouco banalizado, porque as pessoas chegam em um ambiente de um embelezamento e elas desejam realizar o procedimento que ela pensa, que ela acha, que ela leu em algum lugar, que uma amiga falou, mas nem sempre esse cabelo estará apto a realizar determinadas situações. E é por isso que a avaliação da tricoscopia, ela traz, ela remete imagens embasadas cientificamente para que possamos amostrar a nossa cliente e iniciar o processo de tratamento. Quando eu desejo também realizar esse procedimento químico e existem alterações, tricosas adquiridas nessa haste e ela se propõe a realizar um corte de cabelo, eliminando essa parte inestética, nós também podemos fazer esse processo, porque a questão da estética vai ajudar essa cliente a ter um cabelo mais bonito, mais saudável, eliminando a parte danificada. Então, Nakamo, que descreveu em 2009, ele descreve a seguinte informação, isto é porque tais procedimentos fazem-se necessária a abertura das cutículas a fim de proporcionar maior penetração das substâncias até o córtex. Então, todas as vezes que nós realizamos procedimentos químicos na haste capilar, eles acessam o córtex. É necessário realizar uma dilatação da cutícula e aí faz a penetração de moléculas de hidrogênio e essas moléculas de hidrogênio pelo peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, é que vai realizar a transformação de cor, eliminando melanina nos processos da descoloração. Então, eu trabalho também na parte de descoloração capilar, atuo nessa área já há 16 anos e muitos cabelos que nós realizamos lá na clínica, digamos que de 10 cabelos, 9 são reprovados no teste de mechas. Alguns que não passam no teste de mechas, logo na dermatoscopia ou tricoscopia, que as duas palavras são a mesma função, o mesmo tipo de equipamento, nós já realizamos essa avaliação e mostramos para ela a qualidade da haste capilar e fazendo com que, amigavelmente, um tratamento humanizado, diferenciado, possamos fazer o tratamento na haste capilar para que possamos recuperar. Então, o que é a tricoscopia? A tricoscopia, ela é ideal para o diagnóstico de variedades de doença da haste capilar. Nós não vamos falar das patologias congênitas, nós vamos falar das patologias adquiridas. Então, por que é necessário a realização da tricoscopia? Nós vamos poder realizar uma monitorização terapêutica da qualidade da fibra do cabelo e da quantidade. É leve, é moderado, é intenso esse dano que acometeu essa fibra? Não é invasivo e é indolor. Então, crianças podem ser avaliadas, idosos, gestantes podem ter essa avaliação na haste capilar para que possa ver como está sendo a realização, para que possa saber como está o diâmetro do fio dessa pessoa, dessa cliente ou dessa paciente. Então, idosos, gestantes, lactantes, pessoas de vários âmbitos de idade podem realizar esse método avaliativo, porque ele é indolor e não é invasivo. Dentro desse cenário de avaliação, na busca desses instrumentos para diagnóstica e aprimoramento, você terá imagens de como chegou esse cabelo, de como ele está e como ele ficou no final do tratamento. Então, é muito interessante essa ferramenta avaliativa. Então, ela vai monitorar lesões ao longo do tempo, monitoramento do tratamento capilar e também deve ser realizada garantindo o armazenamento dessas imagens digitais, a exportação dessas lesões que são duvidosas. Duvidosas no sentido, quando nós avaliamos no equipamento, ele tem uma resolução de 20 a 250 vezes de zoom de imagem. Então, muitas das vezes, a cliente olha o cabelo e ela não consegue imaginar que há aquela patologia ali na haste capilar. E com o equipamento, você consegue demonstrar para ela a real situação do cabelo dela e do que você vai precisar propagar no tratamento. Então, é imprescindível esse método avaliativo. Ele também é multidisciplinar. Então, uma vez que você encontra uma patologia a qual você não tem habilidade de tratar, é necessário que você encaminhe um colega profissional competente da área, também é um dermatologista, também é um endocrinologista. Então, esse momento multidisciplinar, ele vai ajudar nessa questão de você obter as imagens. É sempre interessante você ter a reserva dessas imagens, porque você também pode transferi-las ao seu cliente no momento que ele realiza a avaliação. Então, a captura das imagens é realizada acoplando equipamento ao computador, ao notebook, ao celular e smartphone ou ao tablet. E é necessário que baixe um software. Então, de acordo com o equipamento que você tem, que você vai comprar, que você utiliza, você precisa de um software, você precisa de um aplicativo para você ter a disponibilidade das imagens e de você também armazená-la no equipamento que você for utilizar. Então, o sistema, ele permite, além da visualização da imagem, a organização para você realizar uma comparação. Então, aqui, nós temos as imagens do dermatoscópio ou do tricoscópio, tá bom? Essa primeira imagem, a gente tem a imagem do equipamento. Então, ele é um equipamento, dependendo da marca do fornecedor, de 20 a 250 vezes de zoom, você consegue avaliar a fibra capilar com esse equipamento que o olho humano não vai absorver, não vai nos possibilitar esse mesmo diâmetro de imagem. Então, nós temos a imagem de um cabelo descolorido com excesso de tricoses. Então, a diferença de quando eu olho a olho nu e a diferença de quando eu olho no equipamento. Então, a tecnologia, ela está ao nosso favor para que possamos detectar essas patologias e ajudar as pessoas a terem os seus cabelos reintegrados, tá bom? Então, eu tenho o dermatoscópio, ele aqui, a imagem a olho nu, a imagem que os meus olhos veem dos cabelos, que o cliente também visualiza, e aqui a imagem pelo equipamento. Então, digamos que essa cliente viesse hoje realizar um alisamento ou uma nova coloração, descoloração, enfim. O que ela fosse desejar realizar, nós realizamos a avaliação e nós já poderíamos mostrar para ela esse diagnóstico de imagem de que é necessário que ela faça uma limpeza terapêutica na haste, que ela realize um tratamento e que ela diminua o processo sucessivo das químicas, ou seja, sucessivos é quando eu realizo em um curto período e também quando eu sobreponho essa química aonde já há uma pré-existente. E isso vai acometer disfunções na haste capilar. Bem, existe um método avaliativo que está disponível no Google, na internet, de que é o teste da porosidade capilar. Então, ele não é um método avaliativo confiável, ele não é um método científico, cada cabelo possui a sua história, possui a sua densidade. Você não consegue obter imagens científicas e elas não são comprobatórias como a literatura. Então, imagine, existem algumas imagens que ensinam a realizar essa avaliação da porosidade capilar em um copo. Isso é uma questão anti-higiênica. Nós precisamos não mais realizar dessa maneira para quem realiza. É banal, a pessoa pode realizar esse processo em casa. Quando você utiliza o equipamento, você tem imagens baseadas em evidências científicas que, em qualquer dúvida da sua cliente, você pode acessar uma literatura científica ou também acessar artigos científicos em sites e você pode fazer a comparação com ela evidenciando de que você estudou e você conhece sobre tal patologia encontrada. Então, o que ensina esse fundamento? Você coloca o cabelo, se ele afundar, você realiza uma reconstrução. Mas se ele ficar no meio, você realiza uma nutrição. Mas se ele boiar, você vai realizar uma hidratação. Então, não utilizem esse método de avaliação. Não é um método confiável. É totalmente diferente quando você investe um equipamento, investe em conhecimento e realiza um método científico provando como está o fio do cabelo dessa tua cliente e como ele poderá chegar no tratamento. Então, a gente vai falar sobre um belo resumo aqui da anatomia da ascapilar. Então, a fibra capilar, ela é composta por unidades estruturais. A gente já ouviu falar delas, que é a medula, o córtex, a cutícula e também o complexo da membrana celular. Então, as cutículas, elas sofrem ações externas o tempo inteiro. A ação do sol, da chuva, da poluição, da iluminação da nossa casa, do vento, do ar-condicionado. Também, por ação mecânica, ações de escovar, pentear, as ações das transformações químicas através dos alisamentos, das colorações, mexas, entre outros processos químicos. Então, a cutícula, ela é a parte externa da fibra capilar, como várias telinhas. E é ela que protege o coração do cabelo, que é o córtex. Então, essas cutículas, quando elas não desenvolvem mais brilho, estão opacas, isso significa que esse cabelo está poroso. A falta da maleabilidade também indica o sinal de porosidade. E isso a gente consegue sentir no nosso sensorial, nas mãozinhas lindas e abençoadas que nós temos. Então, as cutículas, elas podem ser formadas de 5 a 10 camadas. E elas oferecem essa proteção ao córtex. E elas se subdividem em 3 camadas. A epicutícula é formada por um ácido chamado metilhecosanoico, que é o ácido 18-meia. Ele é ligado a uma membrana, a gente chama de protolipídica. Então, eu tenho proteína, que é a cistina. E eu tenho esse lipídio, essa gordura, que é uma gordura que desenvolve o brilho, a maleabilidade do fio do cabelo, protegendo essa haste também. Então, essa subunidade, ela tem cerca de 12% de alto teor hidrofóbico. Então, ela não tem afinidade com água. E a gente tem uma outra subunidade, chamada exocutícula, a camada A, que são subunidades mais queratinizadas. Possuem caráter também hidrofóbico. Apresenta o maior teor de cistina, de 15 a 30%. Então, a gente tem esse aminoácido abundante nessa camada cuticular. E a endocutícula, ela tem cerca de 3% de cistina. Proporciona caráter hidrofílico. Então, tem afinidade com água. Tem menor resistência aos ataques químicos. Então, quando realizamos procedimentos químicos, quando vimos uma haste capilar com a sua estrutura desintegrada, nós temos essas subunidades, essas estruturas, também afetadas por esses processos. Então, toda ação química, ambiental, mecânica, podem trazer alterações nessas subunidades. Então, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Se eu realizo um procedimento químico e me exponho muito ao mar, eu tenho dois fatores externos que acometem mais essa fibra capilar. E aí, digamos, uma outra situação. Eu sou uma pessoa que tem algum problema sistêmico de saúde, alguma hipertensão ou diabetes, entre outras patologias, e utilizo procedimentos químicos sucessivos na fibra do meu cabelo. Eu também terei essas subunidades muito mais agredidas, mais desintegradas. Então, aqui a gente tem a imagem da membrana celular. Ela constitui cerca de 2% da massa capilar. É esse complexo de camadas lipídicas. Então, a gente encontra aqui também a ceramida, que também é um lipídio, que ajuda a melhorar esse cenário dessa parte, dessa subunidade daquilo do cabelo. tem caráter hidrofílico. Então, ela tem a afinidade com água. E essa imagem aqui é uma imagem de microscopia de varredura eletrônica de um cabelo que foi realizado um procedimento de descoloração, onde já havia esse processo. Então, ele foi refeito sobre a área acometida. E aqui a gente vê a imagem do cimento intracelular, dessa membrana celular rompida. Então, as cutículas foram também desintegradas, houve uma ruptura no cimento intracelular e, consequentemente, ocorre uma exposição do córtex. E isso pode trazer mais danos a essa asca pilar, como quebra. Esse cabelo, ele continua crescendo. Então, dentro das tricotes adquiridas, nós temos o fio do cabelo crescendo. Mas o que acontece é que o cabelo pode se partir e, geralmente, da orelha para baixo, ele fica mais transparente, ele fica mais ralo. Então, as loiras excessivas, os alisamentos excessivos, elas sempre estão cortando o cabelo. Porque estão sempre sendo refeitos esse procedimento nessas áreas que já foram realizadas. Então, aqui, o branqueamento, a descoloração foi submetida numa área já descolorida e houve aí o rompimento dessa membrana, nesse complexo da membrana celular. E o córtex foi exposto. Consequentemente, esse cabelo sofrerá cortiquíneo. Tá bom? E no córtex, nós temos aí dentro dessa estrutura, a maior parte de peso, de massa capilar, de 70% a 90%, de toda a estrutura química que envolve o cabelo, as ligações das pontes de supeto, que é onde é rica em cistina, em enxofre, estão situadas no córtex capilar. E a melanina também. Então, as células de melanócitos, elas são produzidas pela papila dérmica e através desse processo é desenvolvido na fibra do cabelo e com isso nós temos dois tipos de melanina. A eumilanina e a feumilanina que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, o córtex, ele é rico em pídeos, ele também é rico em massa capilar, as pontes de enxofre, as pontes de disulfeto são ligações mais fortes da haste do cabelo. Quando realizamos processos oxidativos, são essas áreas que são desintegradas. Então, nós temos três camadas de células corticais, que é o ortocórtex, que tem baixa quantidade de enxofre, cerca de 3%. Temos o paracórtex, que tem uma alta quantidade de enxofre, cerca de 5%. E a camada mesocórtex, que é rica em cistina. Então, a fibra capilar, a sua integridade, nós temos a parte externa cutícula, a parte intermediária, que é a membrana celular, o cimento da membrana celular, e o córtex. Nós temos aqui de 70% a 90% do peso do cabelo, a massa do cabelo, e os processos de descoloração, coloração, alisamento, são realizadas nesta camada cortical. E há a despolimerização dos pigmentos, dos pigmentos, quando realizamos os processos oxidativos de cor. Quando utilizamos os processos oxidativos de alisamento, ou de ondulação, também são realizados nas células corticais, porém, não retiram o pigmento de melanina, como o processo da descoloração e coloração. Então, a descoloração e a ação dos persulfatos, ela é feita da seguinte maneira. A ação do peróxido de hidrogênio existem de 3%, que equivale a 10 volumes, 6%, que equivale a 20 volumes, 9%, que equivale a 30 volumes, e 12%, que equivale a 40 volumes. De acordo com a altura de tom que se deseja chegar, é que se utiliza determinada quantidade de volumagem do peróxido de hidrogênio. Então, a eumelanina e a feumelanina, elas são encontradas dentro das células corticais, é necessário a utilização do peróxido de hidrogênio, mas a ação dos persulfatos, que são agentes ácidos do peróxido de hidrogênio, e a ação do persulfato é um pH alcalino. Associando esses dois, consegue-se realizar o processo de descoloração capilar. Então, inicialmente, no processo de descoloração, nesse processo oxidativo, os grânulos de melanina são dissolvidos, primeiramente, ele vai obter o tom de marrom avermelhado, após esse clareamento, ele segue mais lento, mais devagar, até chegar o fundo de clareamento desejado. Após esse processo de descoloração, é necessário realizar um processo chamado de neutralização. Então, a gente tem a estrela de Oswald, é uma estrela que nós realizamos a neutralização científica para remover o tom residual que fica nessa hacha. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos muito cabelos escuros. O fundo residual desses cabelos de castanho do 1 ao 4 é um fundo residual amarelo alaranjado. Então, com a estrela de Oswald, eu preciso realizar a neutralização dessa cor que fica deselegante, desagradável. Ninguém quer ficar com o cabelo amarelo alaranjado. Então, a gente precisa neutralizar. Então, a gente precisa entender que o primeiro passo eu removo o pigmento e o segundo passo eu faço uma neutralização com tonalizante. Então, eu somatizo os processos alcalinos na haste capilar. E o que eu preciso fazer é, depois desse processo, fazer com que eu diminua o pH dessa fibra realizando tratamentos. Tá bom? Então, o mecanismo de ação vai destruir algumas pontes de disulfeto lá na camada cortical, vai desintegrar e todas as vezes que for realizando sucessivas descolorações e que repõe na parte já realizada o processo de descoloração, esse cabelo é cometido em processos de excesso de oxidação. Então, o cabelo vai ficando enfraquecido, vai ocorrendo danos na cutícula, tendo perda proteica, tendo perda lipídica, então a gente perde ceramida, o ácido 18-mea. Então, lá naquela imagem que nós vimos do cimento intracelular, dessa camada, daquelas rupturas da microscopia de varredura eletrônica, é isso que vai acontecendo na fibra do cabelo quando realizamos isso de forma sucessiva. Então, essa degradação melânica da melanina, ela é alterada através do processo químico. Então, o cabelo que foi descolorido, ele não vai absorver mais luz, o cabelo deixa de promover uma reflexão de luz, por quê? Porque quando temos o pigmento natural da ascaplar, ele serve para proteção contra radiação e quando nós retiramos essa melanina natural e colocamos uma melanina, vamos dizer assim, industrial, quando realizamos o processo de neutralização, esse cabelo não tem mais essa proteção contra radiação. Então, esse cabelo não consegue mais absorver luz. O cabelo só vai ter brilho quando ele for tratado. E aqui a gente tem uma imagem que eu achei essa imagem bem bacana, bem lúdica para ajudar o processo da super oxidação. Ele vem pela revelação de cor. Então, dentro do processo de oxidação da descoloração, nós temos o chamado fundo de clareamento do cabelo e das características de simulação através de um teste de mechas. Então, é sempre interessante realizarmos um teste de mechas para a gente verificar a elasticidade, a densidade desse cabelo, se ele vai conseguir chegar no fundo de clareamento desejado. Porque o que mais acontece, elas pegam fotos na internet, chegam para a gente e falam assim, ó, eu quero essa imagem, eu quero esse cabelo aqui. E nem sempre nós vamos poder garantir que ela terá aquela cor de cabelo. Por quê? Porque melanina ela é genética. Melanina é produzida de pessoa para pessoa. Você é uma pessoa única. Nós não podemos dizer que ela terá o mesmo tom que ela viu na internet. Então, o teste de mechas ele é muito imprescindível. Mesmo que ela já seja a tua cliente a cada seis meses ou uma vez no ano ou a cada cinco, quatro meses, o tempo que você realizar de processo de descoloração da sua cliente, é necessário fazer o teste de mechas. Ela pode utilizar porque uma amiga indicou algum silicone, algum produto termoativado que na ação com o peróxido mais os pressupatos acontece a isotemia, o papel infla, estufa, mina água e isso pode manchar o cabelo da sua cliente e também trazer danos severos e irreversivos à escapilar. Então, quando nós temos um cabelo de fundo alaranjado, de fundo amarelo alaranjado ou de laranja amarelado, de acordo com a tabela do fundo de clareamento, eles precisam ser neutralizados com um tonalizante ou um comatizador na cor azul violeta, na cor violeta, aí tudo isso vai depender do fundo de clareamento que esse cabelo abre. Mas é um processo de super oxidação. Por quê? Primeiro eu fiz a descoloração e depois eu passo para o processo de neutralização. E é por isso que o cabelo precisa estar em condições anatômicas, fisiológicas, integrais, para que a gente possa ter um sucesso nesse processo nesse processo de descoloração. Então, a utilização também dos plexes ajudam a diminuir danos. Então, é interessante que a gente sempre pense em realizar um processo desse diminuindo danos. Quando eu tenho um cabelo com as imagens que nós vamos ver a seguir, extremamente danificado, eu não posso submeter esse cabelo aos processos oxidativos, tá bom? Então, o descolorante, opa, o descolorante ele vai ter uma média de pH 9,5 a 11, isso depende de marca para marca. A ação do persupato de sódio, de potássio, de amônia é que vão dar essa aceleração para esse cabelo ter uma abertura rápida e precisa. Então, é um pH alto, é um ataque alcalino na haste capilar, então ele vai passar, aqui a gente tem a imagem do cabelo normal, natural, e aí eu tenho as moléculas que vão desintegrar o processo de melanina da haste capilar, então eles passam pela cutícula, acessam as camadas corticais, limpam, retiram, despolimerizam, despolimerizam a fibra capilar no córtex, removem essa melanina natural, deixando o cabelo com a cor do efeito descolorido. Então, o processo de oxidação, a utilização de peróxido de hidrogênio de 3, 6, 9, 12%, ela vai ser de acordo com o tipo do cabelo. Eu, geralmente, não indico realizar nenhum processo de descoloração com peróxido de 12%, que equivale a 40 volumes, tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com 20 volumes, que seriam 6%. Você consegue trabalhar de forma bem moderada, você não tá trabalhando nem muito rápido, nem muito devagar, mas você consegue, dentro de um padrão fisiológico que tenha passado no teste de mecha, que você tenha ali realizado a sua avaliação, está tudo bem, você consegue, quando essa pessoa lavar o cabelo, não ter o seu cabelo se partindo e emborrachado. Então, a porosidade aumentada, quando você já pega um cabelo extremamente oxidado, ele vai ter uma resistência para clareamento. O que vai acontecer? Quando você faz seu teste de mecha no cabelo extremamente oxidado, por outros processos que ela já faz em casa, excesso de secador, excesso de químicas, alisamentos, esse cabelo ele se rompe e você não consegue realizar o processo de clareamento. Então, futuros procedimentos, serão mais difíceis de serem feitos. E também, você pega um cabelo saudável e alisa um procedimento e ultrapassa o tempo, você também promove uma super oxidação nessa fibra. Esse cabelo, quando ele é transformado quimicamente, ele nunca mais vai se comportar como um cabelo natural. Ele não tem mais a mesma maleabilidade, ele não vai mais refletir o mesmo brilho. Então, o tratamento pós-química, ele sempre será imprescindível. Então, também precisamos associar que, quando eu realizo ou quando eu já tenho uma cliente com um processo excessivo de oxidação, o shampoo. A gente precisa fazer a indicação de um home care para ela, de um cosmético, de um cosmecêutico, que venha reintegrar, venha melhorar a qualidade dessa haste capilar. Porque, se ela ficar usando qualquer shampoo, ela terá aí, cada vez mais, o seu cabelo tão bem oxidado. Por quê? Ela tem uma soma de processos químicos nesse cabelo, ela tem uma soma de processos químicos neste cabelo, a associada ação dos tensuativos vai cada vez mais removendo o pouco de lipídios que se possuem nesse cabelo. Então, a gente precisa também pensar na linha de home care, ter isso disponível dentro do nosso ambiente de trabalho para que a gente realize essa revenda, melhorando o cabelo dessa cliente. Eu vou precisar interromper aqui rapidinho, botar na pausa porque meu interfone está tocando. Voltando. Voltando. com a porosidade aumentada, abaixa essa resistência da fibra capilar. Todas as vezes que você for realizar um procedimento, é necessário que tenha o teste de mechas. Isso é algo imprescindível, tá? Isso tem que ser aí o seu pilar de avaliação pré-química. Vamos lá. Vamos lá. Compartilhar a tela. Tá travando, gente. Por isso que eu tô parando, porque ele não tá passando. Agora foi. Então, vou falar essa última parte aqui de novo que a gente fica melhor, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. tá gravando tudo direitinho. Vou falar essa última parte de novo que é melhor. Então, os descolorantes ele tem essa média de pH entre 9.011 e tudo isso vai depender do fornecedor, da empresa que você escolhe trabalhar, da empresa que você utiliza. Então, é um pH alto, tem um ataque alcalino, ele expande, dilata a cutícula do cabelo, transforma as fontes de enxofre da haste capilar e, consequentemente, quando nós realizamos esse tipo de descoloração em uma parte já realizada, nós desintegramos cada vez mais a haste capilar. Então, a gente retira a melanina de um cabelo descolorido, né? Na verdade, a gente... De novo. Os descolorantes, ele tem a média de um pH 9.5 até 11. Eles são extremamente alcalinos, eles removem a melanina natural da haste capilar, então a gente sempre precisa pensar que eu realizar um processo oxidativo numa parte natural é um resultado e eu realizar um processo oxidativo numa parte já processada é um outro resultado. Essa parte já processada, eu já tive perda estrutural de queratina, eu já tive perda estrutural dos lipídios, então a ponte de disfeto, ela já sofreu uma alteração e por conta disso nós passamos a ter uma fibra mais lesionada, mais fragilizada, com dificuldade de pentear, o cabelo se torna mais elástico, com mais frizz, ele tem menos brilho, ele tem menos maleabilidade, então a gente precisa criar essa coerência. Um cabelo já descolorido, ele não vai mais se comportar como um cabelo quando ele era natural. Então aqui agora nós vamos ver por que que os cabelos se partem. Então vamos criar uma linha de raciocínio. Esse cabelo não foi o que fiz a gente, esse cabelo aqui é uma imagem que foi disponibilizada e é um exemplo bem bacana para a nossa realidade. Então a mecha anterior dessa cliente houve um vazamento, tá? Provavelmente ela já utilizava algum produto que possuía ativos termoativados e com a ação do processo de oxidação de uma descoloração houve uma exotermia e acabou manchando. Tá bom? Então imagine eu realizar o processo de descoloração de uma oxidação neste tipo de cabelo. Aqui eu já tenho uma parte descolorida, aqui eu tenho a parte natural e próxima da raiz eu tenho a parte também natural. Nas pontas eu já possuo um processo de oxidação. Então eu tenho uma oxidação de um processo de descoloração e também ambiental. A gente sempre precisa pensar no processo ambiental junto. Se ela usa secador ou piastra eu também tenho processos mecânicos. Então a gente sempre tem que olhar para o estilado para a gente realmente entregar saúde para o cabelo da nossa cliente. Vocês acreditam que essa parte que tem uma única cor ela vai ter um fundo de clareamento ela vai abrir da mesma maneira que essa parte que já está manchada? não aqui eu já possuo um processo de descoloração tá bom? E a chance desse cabelo romper se partir é bem aqui próximo da nuca. Então a gente precisa avaliar de forma bem criteriosa encontrando situações adversas para que a gente não crie aí mais oxidação uma super oxidação a haste capilar. Então a gente entendeu que eu tenho uma mancha nesse cabelo de um processo de oxidação por descolorante se eu fizer uma descoloração por igual eu posso ocasionar um rompimento nessa parte já descolorida com um fundo de clareamento 7 que é um alaranjado amarelo e se eu descolorei ele todo de uma só vez além de eu ter ruptura uma fragilidade na parte proximal da raiz eu certamente irei ocasionar um dano de super oxidação na parte distal que são as pontas isso porque eu já tenho um processo de descoloração aqui então a gente precisa avaliar nesse aspecto essa imagem com os papelotes ela me demonstra que a descoloração está sendo feita em todo o comprimento do cabelo e isso é muito errôneo isso vai causar tricoses adquiridas nessa hache eu terei menos lipídio do que já possui eu terei mais frizz que ele já tem eu terei menos brilho ainda que esse cabelo já possui então eu não realizar uma descoloração em uma única só vez qual é o ideal num processo que eu já tenho que a gente chama de uma emenda química nesse cabelo o ideal é eu realizar tratamentos semanais tratamentos pré-químicos a base de lipídios e de proteínas para que eu venha redensificar para que eu venha melhorar o diâmetro dessa haste para que se caso passe no teste de mechas eu realize o meu processo de descoloração menos danoso porque o processo é danoso e caso não passe é tratamento tá bom então a gente precisa ter esses cuidados aqui onde já possui que é o que a gente falou no início da nossa aula nós vamos falar dos processos de oxidação os processos sucessivos então se eu fizer realmente uma nova descoloração numa parte já realizada eu terei um corte químico na certa então aqui é o desenho da parte da raiz aqui é o desenho da parte da parte mediana e da parte das pontas a parte das pontas elas sempre são a parte mais desgastadas então a parte das pontas eu sempre possuo uma parte mais desgastada tá bom então nós não podemos realizar um processo de oxidação numa haste já comprometida tá bom é necessário realizar tratamento e certamente se nós realizarmos aqui uma tricoscopia nós vamos encontrar diversas tricosas adquiridas e a gente vai conseguir convencer essa cliente a realizar o processo de tratamento tá então a gente agora vai falar sobre as características tricoscópicas da haste capilar adquiridas então adquiridas eu adquiri eu não nasci não é genético foram acometidas por processos ou mecânicos ou ambientais ou químicos então elas são adquiridas por esse motivo nós vamos falar sobre a classificação das anormalidades da haste capilar adquirida então a gente vai verificar vamos visualizar fratura da haste capilar estreitamento que é o afinamento prisos e torceduras bem como outros tipos de tricoses adquiridas então assim a tricoscopia é uma área que eu amo trabalhar eu atuo quase todos os dias lá na clínica comecei como cabeleireira atuo nessa parte de embelezamento já tem 16 anos então já fiz diversas academias internacionais na parte de descoloração e eu falo pra vocês que um dos maiores processos que chegam nos cabelos pra que a gente possa recuperar o número 1 é a descoloração e o número 2 são os alisamentos ácidos certamente vocês podem investir nessa carreira de conhecimento pra que vocês aí estejam dispostos a realizar um tipo de avaliação mais científico mais detalhado com resultados pra que você ajude as suas clientes ou as suas pacientes então aqui a gente tem um estudo científico que ele diz que o pó descolorante ele pode causar lesões de queimadura no couro cabeludo então a gente sempre fala que não é interessante que a gente venha realizar o processo que a gente chama de descoloração global a gente faz a descoloração da raiz até as pontas e isso inclui a pele do couro cabeludo isso é muito danoso isso traz sérias consequências esse artigo científico depois vocês leiam ele diz que é pouco abordado sobre esta temática de queimaduras no couro cabeludo acometidas por descoloração e essas queimaduras podem causar alopecias cicatriciais então é muito sério vamos verificar a gente tem a imagem que acerta que essa descoloração já está sendo realizada na parte processada então certamente haverá uma super oxidação e vai acometer uma fragilidade ainda maior nesta fibra capilar então a gente vê a mistura do pó descolorante mais hiperóxido hidrogênio geralmente nós realizamos a mistura de um para dois o que significa isso 30 gramas de pó descolorante 60 ml de hiperóxido isso vai de marca para marca umas trabalham para três outras para um e meio então até para a gente realizar a diluição dos processos que nós precisamos de uma coloração de um descolorante a gente precisa de medidas porque se nós colocarmos a mais ou a menos nós ainda podemos causar mais danos na haste capilar e aqui a gente tem a imagem de triconodose que nós vamos falar sobre ela mais à frente então a maioria dos cabelos loiros descoloridos que eu faço avaliação clínica tem triconodose tá então a gente verifica que até o ato de lavar de pentear ela pode ter aí a quebra do cabelo então a maioria das nuidíssimas tem mais cabelos até a altura do pescoço e da parte do pescoço para baixo elas tem os cabelos mais ralos mais transparentes passem a perceber isso que vocês vão ver que isso é acometido pelo excesso da química numa parte já realizada aqui a gente tem uma imagem de um cabelo que eu fiz a descoloração aqui são testes mexes tá então aqui é o cabelo natural e aqui é o cabelo que foi descolorido então a gente não pode prometer alisamento num cabelo descolorido e a gente vê muitos profissionais vamos voltar a casa aqui tem criança pequena é só Jesus na causa deixa eu ver se vai passar Jesus que isso trava agora foi demais vamos voltar vou começar essa parte de novo que eu acho que fica melhor a gente termina aqui e agora a gente vai falar sobre a fibra capilar descolorida então aqui é um teste de mexas que eu realizei aqui é um cabelo natural a gente já vê ele com excesso de frizz então é natural mas não significa que ele esteja saudável tá bom e aí foi realizado o processo de descoloração com peróxido de hidrogênio de 6% que equivale ao oxidante de 20 volumes realizado esse teste nós vemos nós vemos aqui que esse cabelo ele inchou mais ele se entumeceu então é um cabelo que consequentemente não era para ter sido realizado um processo de descoloração era primeiro para ser realizado um tratamento e depois o novo teste de mexas para a gente verificar como ia se comportar através desse teste de mexas essa fibra de cabelo então a gente tem que realizar o teste de mexas para esses processos de descoloração que é um processo oxidativo muito abrasivo para a gente verificar o comportamento como que essa fibra vai ficar após esse processo então sempre que a gente verificar um cabelo com excesso de frizz ressecado sem malhabilidade e a tricoscopia ela vai refletir para a gente como esse cabelo se encontra a gente precisa convencer o nosso cliente o nosso paciente a realizar um tratamento para trazer equilíbrio hídrico equilíbrio lipídico e proteico então a gente verifica aqui é a mesma mecha tá gente essa mecha aqui foi é uma mecha natural e ela foi descolorida e olha como ela ficou então era uma quantidade que eu tinha de cabelo dividi ao meio as quantidades eram iguais e resultou nesse cabelo extremamente poroso vamos voltar a esse mesmo slide então agora a gente realizando essa visualização das imagens vamos voltar então nesse momento pessoal eu tenho a disponibilidade dessa imagem que foi feita uma descoloração cabelo de fundo 4 natural realizada descoloração peroxido de hidrogênio de 6% que equivale a 20 volumes tá bom e a gente verifica essa haste aqui mesmo sendo um cabelo natural ele era um cabelo já poroso comprometido maltratado a gente já verifica que muito frizz nesse cabelo e consequentemente realizando um processo desse de descoloração em um cabelo nesse aspecto nós teremos mais frizz então esse cabelo ele se entumeceu ele inchou e consequentemente se fosse realizado num cabelo de um humano de verdade né de uma pessoa se fosse realizado esse procedimento em uma pessoa ela teria o cabelo extremamente poroso diante dessa imagem aqui nós realizando nós realizamos a tricoscopia nós vemos aqui tricose adquiridas então o cabelo perdeu o pigmento por isso que vocês vão ver ele meio amarelo alaranjado que é a mesma imagem a olho nu e aqui a imagem com equipamento e a gente vê o cabelo se partindo e essas setinhas aqui é pra demonstrar pra vocês a importância da avaliação com esse equipamento porque se a gente realizar com a do copo ah se boia ah se não boia a gente não tem fundamento científico e aqui a gente tem fundamento científico esse aqui é um estudo científico que ele relata sobre o dano UV do cabelo então quando esse cabelo ele é descolorido ele não tem mas a melanina natural pra que ele venha ser protegido contra a radiação solar ele passa a perder todo o seu sistema de proteção e ele não tem mais como refletir brilho somente quando ele realizar tratamento condicionamento a base de polímeros pra que possa refletir isso mas no mais ele não reflete mais nada então é muito sério quando nós realizamos um processo oxidativo numa fibra que não está apta esse estudo científico que depois vocês procurem pra ler ele é bem joia ele está travando ele não passa tem que parar e aqui a gente tem também algumas imagens de fundo de clareamento diferenciados então eu tenho um fundo de clareamento aqui amarelo alaranjado que ele compete ao fundo de clareamento 8 que é um tipo de fundo de clareamento em cabelos castanhos naturais e também pode ter esse fundo de clareamento nos cabelos coloridos a gente não consegue clarear muito esse perfil de cabelo nesse caso é um cabelo que chegou a esse fundo de clareamento tá bom e ele foi descolorido novamente porque essa cliente ela queria aquele platinado dos sonhos aquele máximo de clareamento é um tipo de clareamento que eu não trabalho eu acho que ele extremamente danoso a fibra capilar em amplo aspecto e aí realizando essa descoloração sucessiva tá foram duas vezes o fio de cabelo chegou foi um descoloramento que ela desejava mas vamos ver como a fibra capilar ficou após a dermatoscopia ou a tricoscopia nesse processo oxidativo você verifica a fibra capilar para as tricoscopias bem fibradas isso significa que o pote fica solto foi feita alteração e então os polímeros divididos então foi realizado o processo de caráter que a cliente desejava ela não queria ser em cabelo amarelo aranjado não era nada então a gente vai verificar agora a imagem da tricoscopia de como a fibra capilar chegando nesse extremo de fundo de clareamento que é o fundo de clareamento 10 é o amarelo ultra claro como essa fibra capilar fica então aqui a gente tem a imagem da tricoscopia digital as cutículas desfibradas é um nível máximo de descoloração só para vocês terem uma ideia a tabela de fundo de clareamento ela é de 1 até o 10 esse tom é respectivo ao 10 então ele é o extremo do fundo de clareamento da colorimetria é um processo oxidativo da fibra capilar extremamente desfibrada então o córtex ele está comprometido ele não tem mais nenhum tipo de proteção contra a radiação solar ele também não tem mais as questões fisiológicas desse fio lipídicas ele foi perdido e consequentemente quando esse cabelo estiver sendo lavado na sua casa que ela for pentear esse cabelo terá uma perda de elasticidade aí de 70% então o alisamento formaldeído ele é proibido ele é cancerígeno ele causa interferência nas pontes de gissufeto que são as pontes de enxofre as aplicações consecutivas então a gente vê aí pessoas fazendo de mês em mês e que fazem em casa e que fazem debaixo do chuveiro isso é um agravante a fibra capilar ela está sendo submetida um processo oxidativo de um pH extremamente corrosivo eu coloquei aqui de 0,75 a 1 mas existem progressivas alisamentos ácidos que tem aí 0,50 extremamente corrosivo não somente trazem danos à fibra do cabelo mas também ao couro cabeloso então ocorre uma degradação da haste capilar porque há uma formação excessiva do ácido cisteico que vai acumular resíduo nos fios e ele fica acidificado o cabelo não tem movimento maliabilidade ele é extremamente estático e aí a gente tem aqui também um estudo científico de uma pesquisadora da USP que ela avaliou os riscos do uso da chapinha ao cabelo então a gente precisa entender que o formol deído a escova ácida ela já tem esse problema de um baixo pH imaginem associado a altas temperaturas existe uma nova piastra agora que ela chega a 260 graus celsius então a proposta dessa empresa é se ali menos do que a antiga que você fazia 15, 20, 30 vezes você faz 5 então o calor em excesso associado a um procedimento químico oxidativo você vai super oxidar ainda mais essa fila de cabelo e esse estudo também depois vocês pesquisem porque vale a pena vocês leem ele todo tá dentro dessa dessa analogia dela ela explica que aplicar uma temperatura a partir de 200 graus celsius provoca um início de perda de queratina comprometendo a força da elasticidade imagina isso associado ao processo do alisamento fórmico então você potencializa aí a rigidez a acidificação da fibra do cabelo a gente tem uma imagem de uma paciente que chegou pra mim nesse estado tá ela realizava esse método de alisamento e aqui a gente tem um corte químico excesso de calor muita prancha pro cabelo lótrico cabelo crespo a gente tem partes da lateral dela da têmpora dela extremamente danificadas rompidas com perda de cabelo então é muito sério o excesso de calor é muito sério o excesso de química no cabelo e a gente agora vê a tricoscopia dela tá como que tá essa tricoscopia a gente tem aqui uma trinca no cabelo ele era pra ser extremamente esqueci a palavra agora aqui a gente tem a imagem da tricoscopia aqui nós temos a imagem dessa tricoscopia de um cabelo processado com excesso de calor e excesso de alisamento a gente tem ele extremamente torcido e isso ajuda com que haja um aumento de quebra capilar então ele teve perda proteica ele não se encontra mais cilindro ele agora se encontra como torcido então olha o quanto de massa capilar esse cabelo veio perdendo ao longo do tempo então aqui nós temos que realizar tratamento cresce e corta essa parte aqui danificada ela não irá mais se reintegrar 100% tá mas com tratamento a gente reintegra ela mas não 100% e a gente tem aqui também um estudo científico falando sobre o bubble hair então o bubble hair são bolhas de gás dentro da fibra do cabelo isso fica acometendo a fibra do cabelo em obter mais quebra de cabelo então ocorre uma diminuição da cisteína levando o cabelo a se tornar mais seco e mais quebradiço então isso é uma anormalidade da haja capilar e na tricoscopia na dermatoscopia você consegue visualizar esse tipo de patologia nas capilar e aí você já sabe que essa cliente usa excesso de calor ou seja em casa ou seja com outro profissional e vale a gente informar pra ela explicar pra ela e ela venha diminuindo o uso desse procedimento os procedimentos de descoloração em alopecia difusa então ela pode ser considerada em uma alopecia androgenética feminina numa alopecia perdão procedimentos de descoloração em alopecia difusa ela pode ser considerada também no eflugo de telógeno assim como uma alopecia androgenética então o que que acontece a gente tem uma diversidade dos diâmetros da haste a gente tem fios mais finos tem essa alteração tem rarefações tem redução de números de hastes e de unidade folicular então a gente tem pelos velos que são pelos mais finos sem medulas e eles são despigmentados eles não tem uma boa produção de melanócitos através da papila então eles apresentam cerca de 3 cm de diâmetro e mais ou menos 2 cm de comprimento e a gente também tem os pelos terminais que são mais longos grossos pigmentados são os filhos de uma margem mais prolongada então aqui nós vamos verificar caso relatado que eu vou trazer para vocês é uma cliente que realiza procedimento de descoloração a cada 90 dias então são de 3 em 3 meses ela realiza uma descoloração ela é submetida ao processo oxidativo de 90 de 3 em 3 meses ela não realiza tratamentos eventuais frequentes para melhorar a qualidade da arte do cabelo e ela utiliza qualquer shampoo então shampoos que não tem propriedades terapêuticas vejamos a seguinte então essas imagens então a gente verifica aqui que ela tem uma rarefação bem significante no couro cabeludo e ela gosta de fazer mechas a cada 3 meses isso é um caso de avaliação nossa nós não realizamos esse tipo de procedimento nesse curto período quando eu realizo um procedimento de mechas a base de avaliação e teste de mechas são a cada 6 meses menos que isso a gente não realiza em outros casos para um caso desse um caso de pessoas que tem doenças sistêmicas eu digo que é uma vez ao ano e tratando para a gente melhorar a qualidade da fibra capilar então a gente tem aqui a rarefação na dermatoscopia os fios terminais eles são considerados esses fios mais grossos mais pigmentados e mais compridos e nós também podemos chamar esses fios que são um pouco menores que os terminais de intermediários e os fios miniaturizados nós vamos ver em uma outra imagem então aqui eu tenho diferença de densidade esse fio que é um fio intermediário ele não vai se comportar tão bem num processo oxidativo então se eu realizo esse tipo de situação neste momento eu vou causar quebra neste cabelo então a imagem que nós temos aqui dessa triposcopia são triconodose então eu tenho perda de enxofre é necessário fazer um trabalho um acompanhamento multidisciplinar enviá-la ao nutricionista para saber se ela está com algum problema alimentar algum problema que venha dificultar a absorção de nutrientes então todo esse cenário a gente precisa olhar com outro olhar o olhar de fazer um procedimento estético mas também priorizar a saúde tá a saúde ela tem sempre que está em primeiro lugar então se eu encontro essa cliente nesta situação e muitos fios com menor densidade se eu realizar um processo oxidativo de alisamento com altas temperaturas e se eu realizar um processo de descoloração eu irei comprometer esses fios com menor densidade consequentemente haverá quebra corte químico desse cabelo e aí ela sempre vai ficar triste ela sempre vai ficar mal aqui é um outro couro cabelhoso e que são os fios miniaturizados os fios que não tem pigmentação os fios que não possuem ledula os fios que tem dificuldade de ultrapassar de dois centímetros de comprimento então se eu realizo um procedimento de alisamento num tipo de espessura de fio como esse eu terei fios aí sendo vamos dizer sacrificados a ação do calor ela vai aumentar a produção de oleosidade e isso consequentemente vai piorar o quadro inflamatório dessa cliente e consequentemente os fios também serão aí submetidos a uma baixa no seu desenvolvimento então não é indicado realizarmos procedimentos oxidativos nesse tipo de casa e quando pegamos quando avaliamos analisamos pessoas que chegam neste estágio já vindo de fora nos processos oxidativos nós precisamos tratar e quando elas desejarem nos procurar para realizar o processo de transformação química um alisamento uma descoloração nós precisamos sempre usar esse mecanismo de avaliação para que a gente tenha certeza que tudo vai ficar bem e também ver como está a qualidade desse cabelo para a gente promover um tratamento específico então agora a gente vai falar sobre cabelos com coloração permanente a coloração permanente ela também pode influenciar o brilho do cabelo ela aumenta também a fricção de porosidade da haja capilar então ela tira todo o brilho natural conforme vai passando tempo a ação dos shampoos então volto a repetir para você que é necessário a realização do uso do home care para que você venda no teu espaço e você garanta aí a ela uma qualidade de durabilidade de cor de brilho para ela manter saúde então as colorações que possuem o termo de coloração permanente elas são a base de hidróxido de amônio elas têm aí um pH entre 8 e 9 elas atuam passando elas atuam dilatando a cutícula do cabelo e pigmentando através das moléculas de cor com a ação do peróxido de hidrogênio o córtex capilar consequentemente ocorre alteração da cor do cabelo então aqui é um cabelo loiro e o cabelo loiro geralmente o cabelo vermelho elas sempre pigmentam eles todo então digamos que eu tenho meu cabelo loiro vermelho colorir meu cabelo elas sempre querem colorir o cabelo todo por quê? porque tem um desbotamento muito rápido então elas acham que colocar a coloração no cabelo todo vai deixá-lo mais bonito quando não quando a gente faz essa sobreposição novamente a gente tem aí displasias na haste capilar adquirida então aqui a gente também visualiza uma imagem de um desfibramento na haste capilar acometido por uso excessivo de coloração nós temos também um tipo de patologia adquirida chamada tricosquisa nós temos também um tipo de patologia adquirida chamada tricosquisa adquirida então acomete um desfibramento das cutículas expondo córtex são danos físicos danos químicos que vão resultar em filhos quebradiços e esse cabelo ele se encontra deficiente de enxofre então indivíduos acometidos por essa patologia eles são carentes de proteínas associadas a queratinas e também de cisteínas então a gente precisa indicá-la ao nutricionista para que a gente possa num trabalho multidisciplinar verificar se ela está tendo uma má absorção de nutrientes associado na parte externa que a gente consegue tratar com os tratamentos terapêuticos capilar então a tricosquisa adquirida ela é uma somatização de situações ambientais e químicas é como se fosse uma corda que a gente vê ela se desfibrando tricopitilose que é a famosa ponta dupla então a gente tem essa patologia cometida na haste capilar por traumas mecânicos e químicos então excessos de química nas suas sobreposições excessos de calor bebelise piastra secador sem proteção também isso pode acometer a tricopitilose também ela pode ser acometida naquelas pessoas que só deixam o cabelo crescer e não tiram as pontinhas então com a ação do tempo o prolongamento daquele cabelo ali não tirando as pontinhas também podem conter possuir essas pontas bifurcadas também podem ser desfibradas a gente tem a imagem aqui e é conhecida popularmente como ponta dupla então a haste ela está comprometida e fragilizada pode ser rompida até mesmo na hora de ser penteada então se a gente visualiza esse tipo de situação esse tipo de patologia na haste a gente precisa fazer um corte terapêutico a gente não precisa dependendo da situação cortar o cabelo da nossa cliente curto com a tesourinha a gente vem limpando tirando essa tricose adquirida melhorando a estética dessa cliente e melhorando também a saúde capilar dela a tricorrexinodose ela também é cometida pelo uso excessivo do cicador da piastra escovação processos repetitivos químicos promovendo traumas na parte distal da ascapilar então a parte distal da ascapilar é essa parte mais distante da raiz então ocorre uma desidratação perda de elasticidade aparecimento de pseudonós em áreas delimitadas provocando a ruptura dos pisos então aqui a gente tem uma imagem da tricorrexinodose que são os pontinhos brancos essa imagem é o nosso olho nu e aqui a gente tem a imagem na triposcopia então contra a ciência não tem argumentos a gente consegue aqui mostrar isso para o nosso cliente indicar para ela o melhor tratamento melhorando a qualidade da ascapilar dela a gente tem a tricorrexinodose que é acometida em cabelos finos muito comum em cabelos lógicos que são os cabelos crespos e pode ser acometida por friccionar a fibra ser lavada com xampus então a pessoa pode ficar friccionando o cabelo na hora de lavar e pode acometer a tricorrexinodose ela também está envolvida com a perda de enxofre na haste do fim e isso pode trazer quebra de cabelo então essa parte aqui antes do nozinho ela vai acometer uma quebra do cabelo excesso de química também pode acometer o fio capilar de tricorrexinodose então altera as pontes de sulfeto que a gente tem alteração aqui nas pontes de enxofre eu vou ter que botar em pausa aqui agora porque minha bateria está acabando espera aí voltando mas não traga ai trampou e aí Obrigado. 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 Nossa, o céu travou tudo. E aqui a gente tem uma tricoscopia pessoal de um produto que se chama uma máscara de ouro de uma determinada empresa e eu quis saber como essas partículas de pó, que eles chamam de pó de ouro, ficariam na fibra do cabelo. Então aqui é pó de mica, não é pó de ouro. E a gente vê aqui nessa imagem que o tamanho dessa partícula, na verdade ela é uma purpurina dessa empresa, tá gente? Eu não estou generalizando as demais, desta empresa. Então são partículas de purpurina que eles vendem como escova de ouro. E obviamente, se a gente tiver rupturas na fibra do cabelo, em algumas áreas essas purpurinas, elas podem ficar presas por um tempo e ao você realizar algum mecanismo, desejar realizar aí uma descoloração, uma coloração, um alisamento, talvez possa dar alguma intercorrência. Então, aqui a imagem da dermatoscopia do produto, não é a imagem do produto em si, e a gente vê que as partículas são menores. Quando elas estão aderidas à haste capilar, elas estão bem maiores. Então aqui a gente tem uma, olha, que é uma purpurina e outras espalhadas na haste do cabelo. Então, a gente sempre tem que ser crítico naquilo que a gente usa, naquilo que a gente vai usar, para a gente ter garantia de que realmente o produto que não é vendido, que nos é passado, prometa aquilo que está cumprindo. Então a gente precisa ter esses cuidados, porque até mesmo se houver algum tipo de silicone termo ativado nesta máscara, a gente tem aí na hora de fazer uma escovação muita fumaça no cabelo e entre outros problemas que podem ter num processo que você venha a fazer no cabelo da sua cliente. Porque essa imagem eu achei ela magnífica por demonstrar a partícula de purpurina na haste do cabelo. E a gente agora vai falar sobre a velaterapia. Então existem salões de grande de grandiosidade, vamos dizer assim, salões de luxo, salões mais simples, que utilizam essa metodologia vendendo esse mecanismo de corte terapêutico como algo antigo utilizado pelos egípcios e que ajuda na absorção de lipídios. Então o que que acontece? É vendido esse mecanismo de ação, esse tipo de corte terapêutico e o benefício é que você realiza a queimadura no cabelo, depois você vem com a tesoura e logo após você realiza um tratamento à base de nutrição com olhos, né? E o cabelo é seco, dividido, as mechas são retorcidas e aí para eles os cabelos que aparecem menorzinhos são ponta dupla quando na verdade nós vimos que em slides anteriores nós temos diferenciações de diâmetro então o ciclo capilar a parte de anágena catágena telógica ela é cíclica não são todos os fios que estão em anágena não são todos os fios que estão em catágena e nem telógina é cíclico então obviamente que você terá fios maiores e fios menores para aquelas pessoas que realizam procedimentos oxidativos elas sofrem de quebra capilar e isso também faz com que os fios se arrepiem e a melhor forma de nós verificarmos a tricopitilose ou qualquer outra tricose adquirida é através da tricoscopia digital sem ela a gente não teria esse tipo de certeza de que esses fios que são retorcidos que sobram são fios que possuam tricopitilose a ponta dupla então o calor cauteriza os fios queimam essas pontas expostas tem gente que está aí sofrendo para o cabelo crescer que tem um processo mais lento no crescimento e se permite queimar o cabelo posteriormente são removidas com a tesoura então por que você passa uma vela e depois você vem com a tesoura ao final desse processo a nutrição é aplicada com uma máscara hidratante o que ocorre os danos são irreversíveis à estrutura interna do pico do córtex você desnatura as proteínas do cabelo e a velaterapia ela vem com essa proposta de resolver problemas de ponta dupla quando na verdade você pode pegar sua tesoura e ir removendo lentamente para o seu paciente ou sua cliente sem precisar expor o cabelo a calor a vela no entanto ao longo do prazo os danos provocados pelo calor excessivo eles se acumulam e eles podem se tornar irreversíveis então aqui a gente tem a imagem do cabelo sendo queimado com a vela e nós vemos diversos pontinhos bem pretinhos já é o cabelo queimado e logo depois vem com a tesoura e limpa esse cabelo vocês vão ver aqui na tricoscopia que até o que tira como a tesoura ainda fica no interior da fibra capilar tá então quando a vela é submetida a haste capilar a esse chumacinho né de cabelo enroscado quando ela está bem próximo da cordinha ela chega a 600 graus celsius quando ela está na parte intermediária do pavio da vela ela está entre 800 a 1000 graus celsius e quando ela está mais próxima da parte externa ela chega 1200 graus celsius e quando ela é na ponta 1000 graus celsius então a gente pode trazer um dano irreversível nessa fibra de até 1400 graus celsius é um artigo científico está aqui o autor tá vocês podem pesquisar depois do que pode trazer de dano se um cabelo com secador que tem 100 graus 120 graus celsius de calor ocorre várias dessas tricoses que nós já relatamos se uma piastra que chega a 200 230 260 graus celsius acomete diversas tricoses que nós vimos façam ideia uma vela que cientificamente é comprovado que pode chegar a 1400 graus celsius de graus celsius então você leva esse cabelo a um processo irreversível e aí a gente tem aqui a imagem eu fiz isso numa mecha de cabelo louro para que a gente pudesse ver melhor como fica a fibra capilar então nós cortamos fizemos o rosqueado tá viemos com a tesoura e a gente tem o fio queimado ou seja as camadas cuticulares elas foram degradadas nós temos queimado dentro da haste capilar ou seja acessou o córtex e nós temos partes com massa perdida foi difundida foi perdido então isso aqui é irreversível na verdade de corte terapêutico isso não existe porque existe um estudo científico que comprova e existem essas imagens que nos provam o dano térmico que isso traz na haste capilar agora esse cabelo aqui vale ressaltar que ele é descolorido se a pessoa utiliza qualquer tipo de shampoo essa agressão ainda vai ser muito maior o processo de oxidação se ela realizar uma coloração ou supostamente vir a um próximo processo de descoloração a consequência desse cabelo se romper é muito grande a chance é de 80% a 90% então nós precisamos realizar esse método para que a gente possa encontrar tricose adquiridas danos na haste capilar para que a gente possa ensinar o nosso cliente a utilizar a melhor maneira de cuidar do cabelo de cortar do cabelo de fazer processos de transformação e aqui a imagem se repete a gente tem aqui vários pontinhos pretos esses pontinhos pretos são partes que ficaram queimadas da haste capilar deixo essa mensagem aqui para vocês pense alto para crescer profissionalmente trace metas e vá além delas mostre o seu serviço seu esforço a vontade de fazer acontecer a prosperidade existe para quem não tem medo de buscá-la então eu encerro essa aula agradecendo você deixa eu voltar quero aparecer grande para vocês então eu encerro essa aula vocês possam cada vez mais buscar conhecimento ampliar o seu portfólio sejam aí abençoados muito obrigada por vocês terem assistido a nossa aula por terem participado de todas essas aulas foi muito gratificante poder participar desse momento e eu quero agradecer a faculdade VESPA eu quero agradecer a BTM também pelo convite e esse conhecimento aí guardem para o resto da vida e somatizem na vida de vocês boa sorte que vocês tenham aí a carreira de vocês próspera que Deus abençoe cada vez mais grande beijo